E aí galera, beleza? Então no vídeo de hoje, mano, eu vou lá na cadeia, né mano, visitar o Gupista lá, né mano, ver se ele tá bem, né É, mas aí, né, eu já tô com a minha moto, porque no vídeo passado eu tive que dormir na cadeia, né, por causa que Era muito tarde da noite, eu já tava com sono também, então, ó, ela tá aqui, ó Aí a motinha, ó, tá aqui, trouxe ela de volta hoje de manhã, ela tá aqui agora E hoje eu vou lá na cadeia, acho que eu vou com o Derby, né, vou andar com o Derby um pouco, né, porque senão É, beleza, vou pegar o Derby aqui, bora lá Pô, o que que tá aqui, ó Tirar isso aqui Eita, pega, mano Racoé, mano, peraí, 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 não, 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 peraí, peraí Não, eu posso dar um jeito, eu posso dar um jeito Coloca a moto pra cá Vai, Sofie, vai, sai sozinho Aí, agora eu pego esse Derby 7 aqui Então, arrumei tudo Consegui levantar o Derby, tá tudo no seu devido lugar Já coloquei o Sofie lá na garagem Bora lá, né, mano Mas antes, eu vou lá na oficina pra ver como que tá lá Ver se não tem alguma novidade, né É, mano, é bom que o neto do mercador nunca mais apareceu aqui, tá ligado? Tipo, ele nunca mais veio aqui, né Olha, ó A oficina tá que nem que tava antes, né Tudo caindo aos pedaços É isso aí, mano Esse posto aqui tá abandonado Eu acho que não, né Tá de boa Ele ainda tá funcionando esse posto aqui Meu Deus, eu tô pegando o caminho errado, calma aí Dá pra pegar o atalho Peraí Eu vou ter que voltar, eu vou ter que voltar Bora lá pra favelinha, né, mano Vou lá na prisão Pra ver o golpista Se ele tá bem, né Ou se ele já foi solto Quer dizer, só no sonho mesmo, né Porque só daqui 3 anos que ele vai ser solto Ou daqui 2 anos, né E, bom, tipo assim Se você não tá vendo o dinheirinho aí na minha tela Eu tô evitando colocar, tá ligado? Porque, tipo assim Eu só não tô colocando quando eu não gasto Eu não gasto meu dinheiro num episódio, pô No episódio eu não vou no mercado, essas coisas Então, o dinheiro não tá aparecendo aí nesse vídeo Mas quando é um episódio que eu vou comprar alguma coisa Eu coloco, tá ligado? Porque, tipo, senão não tem muita utilidade, né O negócio fica lá Sendo que não vai acontecer nada com o dinheiro, né Vamos lá Freiar aqui o carro Ai, meu Deus Opa, o que aconteceu aqui? Calma aí, não, pera Eu tenho que sair daqui, mano Para, Sophie Meu Deus, mano Teimoso, cara, esse carro Cadê a minha casa? Mano Mano, o que que os caras fizeram? Na casinha aqui, mano Que era a minha Mano, demoliram tudo, cara Tiraram tudo, olha isso Mano, tem uma cadeira aqui Mano, a minha casa, cara Quer dizer, era a minha, né Mas Mano, por que que fizeram isso, mano? É que no outro episódio É... Eu não sei se foi o outro Já teve um episódio que eu mostrei que ela tava Ela tava toda cheia de pedra, assim Na porta Mano, demoliram tudo Abandonaram a casa Passou por cima, mano Mano, essa favela aqui Essa favela aqui tá caindo, tá ligado? Essa favela aqui tá... Tá só o pó, mano Porque, tipo A casa aqui já não existe mais Tô muito triste por isso Porque ela tá abandonada Destruíram tudo Aqui também tá abandonado Tem um campinho ali abandonado E essa casa aqui Eu acho que tem alguém morando nessa casa aqui, sim Mas eu acho que logo, logo Já vai sair Se alguém sair dessa casa aqui Já era Aí a favela fica completamente abandonada Só tem a prisão que é lá em cima, né Mas lá já é meio que saindo da favela, né Aqui é bem o comecinho da favela Já não tem nada, tá ligado? Olha isso, mano Só a rua mesmo que tá inteira E o resto tá tudo desabado Bora lá, né, mano? Ai, meu Deus do céu, cara Vamos lá, mano Ninguém cuida dessa favela, tá ligado? É muita poluição Muita sujeira, mano E, mano Ninguém mais quer Mais quer morar aqui, tá ligado? Todo mundo acho que já Já viajou pra outro lugar Aí esqueceram Vão esquecendo as casas Fica aí Fica aí É, mano Mão de ação, velho Né, mano? Vamos ver o golpista Prision Opa, e aí, golpista De boa, mano? Opa, tudo bem E aí, como é que você tá? Tudo de boas Eu também tô suave, mano? Ô, tu sabe que a favela Tá mal abandonada, né, mano? Tá tudo caindo lá Sei de nada É, mano Não sabe nada, né? Mas tá tudo ruim lá A favela Tá tudo Tudo Abandonado, cara Você é louco Mas aí, tá tudo bem aí? Você tá acostumado com a cadeia? Não Não, aguento mais Hum É, você gosta de ficar malhando, né? Sim, mas e enjoy? É, porque, tipo assim É, nos primeiros dias Eu tava acostumado com a cadeia Mas é que você tá há meses aí, tá ligado? Começa a ser meio enjoativo, né? Mas é isso aí, viu, mano? Falou, viu? Foi bom te ver de novo E aquela arma que eu te dei lá? Policiais viram Ah, pegando de novo Ela tá aqui Deixa Aí não pega Beleza, beleza, beleza Não vou pegar de novo, não Falou, falou, falou É, hein Até o Sofiei Tá lascado lá Ai, ai Deixa eu dar a volta aqui É isso aí Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Vou voltar lá pra minha casinha Tô muito triste O que aconteceu com a minha casa Mas é isso Muito obrigado A todos que assistiram Valeu E Falou